Bola, veja só que barbaridade, vamos ver. Olá, eu sou Marcos Chiesa e você vai conhecer hoje 5 maneiras inusitadas... Vai de novo. Olá, eu sou Marcos Chiesa e você vai conhecer hoje 5 maneiras inusitadas de se quebrar um ovo. E lembre-se, nunca repita isso em casa, isso é feito por profissionais. I am Cornholio! I am the great Cornholio! I am Cornholio! I am Cornholio! Vai, eu vou jogar, tá? Peraí, peraí, você podia ter comprado um negócio com um rolo de cortiça, não um rolo de plástico, né, meu? Nossa, velho, porrada, meu! Eu não vou nem sair de posição que eu já mirei mais ou menos. Não chacoalha tanto! P***, velho! Com óculos é bom! Ai, p***, que p***zinho meu! Pera, pera, pera. Estou respirando. Tem aquelas ratoeiras, que é de madeirinha, melhorzinha, filho. Essa é mais legal que tem os dentes. É mais legal, é. Legal. Vou quebrar os dedos da mão e é legal. Tem que apertar de uma vez a mão, senão vai escapar. Você vai ficar fazendo o garotoeiro. Quer vir fazer? Não. Então fica quieto. Vai! Ai! Filha de... Ai, minha mão pegou na unha, car... Você que fez errado. É, fiz errado. Fiz errado o que que eu fiz errado? Ai! Vou perder a unha, car... Tem que fazer de novo, cara. Quebrou o ovo. Não vou fazer de novo, não. Não vou, não. Fazer de novo. Quebrou o ovo quando caiu. Não interessa. Por que que doeu? Se o negócio mata o rato, você imagina. É feito pra doer. Pegou só na pontinha, mas pegou. Quer fazer de novo, faço. Ai! Tira, tira daqui! Tira daqui! Ai, filha da... Ai, meu dedo! Ai! Ai! Assim não vai dar, filho. Você vai cair comigo no chão, vai ser... Vai, porque eu não tenho onde apoiar, filha. Não tem um banquinho? Não, vai, vai, vai. Eu não vou entrar... Vai, sim. Eu não cavo aqui, bolinha. Não cavo? Vai, vai, sim. Você tem que se entortar aí pra você caber. Põe esse braço pra dentro. Vai, mãe. Aí. Olha a p*** comigo, ó. Mata! Mata! Tá, vai virando em você. Não dá, bolinha. Aí. Vou amanhã, assim, Adil. Se você virar, eu não vou conseguir sair, bolinha. Hã? Vai. Vai, me dá. Que bonitinho. Nem peça não, hein? Vai de boa. Tá me dando uma paralisia aqui. Eu acho que tá bom já. Não, mais um pouco. Tá acabando. Tá acabando. Deixa eu ver. Posso ir, boleta? Qualquer coisa grita, tá? Vai devagar. 3, 2, 1, vai. E aí? Tá de boa? Eu não escuto. Tá de boa? Só isso? Calma aí. Nariz, não esquece que tem que limpar tudo, tá? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu achar de quadro, Marcão. Vai pros ovos, ó. Pronto. Pode levar ele pra tomar banho. Calma aí. 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 Calma aí.